Bem, segundo exercício do segundo nível agora Então vamos lá Ele começa na casa 8, na corda 1 E aí vai ter agora um hammer-on, que é a martelada, né? Você vai tocar na 6 e vai ter que martelar com o dedo 2 na casa 7 Ou seja, fica assim, ó São dois sons com uma palhetada, né? Palheta a primeira nota E martela a segunda Então, as três primeiras notas é isso É isso aí Quando você martelar na 7, você vai fazer um ligado na 8 até a 6 Então Vai tocar na 7 em cima Na 6 embaixo E vai dar um slide Com um ligado Com uma palhetada só Ou seja, você dá o slide Da 7 na 5 E liga na 3 direto Até ali fica assim Certo? Quando você tocar na corda 4 na casa 5 Você vai fazer o mesmo padrão lá de baixo Vai dar um hammer-on na 3 na 4 Na corda 3 O ligado em cima da 5 na 3 Tocou na 5 em cima Na 3 embaixo E deu slide de novo Da 5 até na 3 ligando na 1 Então até ali fica assim Bem devagar agora E agora pra terminar Você toca na 3 em cima Na corda 6 Dá de novo o hammer-on Da 1 na 2 Toca na 3 Toca na 1 E toca na 3 Então inteiro agora o exercício Bem devagar É isso aí Hum?